Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do quarto ano do Colégio Emmaus. Olá, quarto ano! Como vocês estão? Beleza? Tudo bem com vocês? Fizeram as atividades? Miraz, nós já estamos no fim do ano, né? Quase chegando, mas é como termina que a gente escreve a nossa história. Então, não é porque está no fim que a gente vai relaxar, não. Agora que a gente tem que estudar bastante para tirar uma excelente nota na avaliação e o principal para a gente compreender os conteúdos ministrados por aqui, tá bom? Então, vamos iniciar a correção do para-casa com as atividades complementares que eu deixei. Responda em seu caderno. Quantos mililitros tem um litro? Mil ml. Um ml corresponde a milésimo do litro, 0,001. Faça os cálculos e registre. Se 400 ml é igual a 0,400 do litro, 0,350 ou 350 milésimos do litro é igual a 350 litros. Dois litros correspondem a 2.000 ml. E dois centésimos de litro é igual a 2 ml. Aqui um caminhão transporta 22 mil quilos de açúcar, 12 mil quilos de feijão e 45 mil quilos de arroz. Quantas toneladas esse caminhão transporta? Nós sabemos que uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Então, 22 mil quilos, 22 toneladas, 12 mil, 12 toneladas, 45 mil, 45 toneladas. Ao todo, esse caminhão transporta 79 toneladas. Se eu comprar 750 gramas de margarina, estou comprando mais ou menos que 1 quilo. Menos, né gente? Porque 1 quilo tem 1.000 gramas. Marina vai ganhar 5% do salário da sua irmã. Sabe-se que sua irmã recebe 90 reais. Nós vamos calcular 5% de 90. Mas eu falei pra vocês que poderiam fazer igual estava lá na página do livro de vocês. Que era até uma história em quadrinhos. Deixei até a página aí na última videoaula. Se 1 centésimo de 90 é 0,09, então ela vai ganhar 5 centésimos. Que serão 5 vezes 0,09. Então, 5% de 90, Marina vai ganhar 4 reais e 50 centavos. Aí vamos iniciar agora a correção da página 248 na atividade 1. Eu pedi pra vocês registrarem o tempo que vocês iniciaram e terminaram a correção e enviar pro colégio, né? Assim que eu receber, esse quarto ano precisa participar mais, né? Mesmo por causa do ponto de conceito. Eu vou colocar aqui, tá bom? Escreva 3 atividades que você considera possível e realizar em 10 segundos. 10 segundos é rapidinho. Então, eu consigo beber um copo d'água em 10 segundos. Aplicar uma injeção, rolar uma bola é fácil. Agora, injeção, só deixei essas duas imagens pra ilustrar. Porque é injeção depois que estiver preparado só pra aplicar. Porque se a pessoa fizer hora igual a essa imagem aqui, desse desenho, já pensou quanto tempo que vai gastar? Com a ajuda de um colega e de um relógio, em que seja possível contar os segundos? Esse relógio aqui, olha, conta horas, minutos, né? E os segundos, ó. Você conseguiu realizar atividades dentro do tempo de 10 segundos? Também é uma resposta pessoal. Eu coloquei que eu consigo tomar um copo d'água em 10 segundos. E um bilhete em 30 segundos? Você consegue escrever? Um bilhete pequeno eu consigo. Mas tem que ser muito pequeno. E vamos ver aqui, olha. 30 segundos foram suficientes para escrever o bilhete? Justifique. Não. Somente em 30 segundos podemos escrever um bilhete pequeno. Fica mais como um lembrete. Porque não dá tempo para escrevermos um bilhete correto com as características desse gênero textual que nós já estudamos na disciplina de língua portuguesa e produção de texto. Não é mesmo? É possível medir o tempo em 30 segundos com precisão razoável sem usar um relógio? Ou, se você já mediu o tempo que você consegue tomar um copo d'água, você vai tomar com a mesma velocidade que você tomou. Se não tiver, outro jeito, né? Mas eu, por exemplo, para fazer outra atividade, eu zoaria um cronômetro, olha aqui. Aí você põe ele para rodar e vê o tempo certinho. Você sabe que um minuto corresponde a 60 segundos. Faça os cálculos e responda. E dois minutos? 120, 60 vezes 2. E cinco minutos? 60 vezes 5, 300 segundos. 1.200 segundos equivalem a quantos minutos? Aí eu vou dividir 1.200 por 60, né? Por 60, vai achar 20. Todos os dias de 30 em 30 minutos, partem pontualmente um ônibus de Lagoa Santa para Belo Horizonte. E outro de Belo Horizonte para Lagoa Santa. Os ônibus fazem trajeto pela mesma estrada e a viagem dura 1 hora e 30 minutos. O que sai de Lagoa Santa às 12 horas vai cruzar com quantos ônibus vindo? 3, porque eles saem de 30 em 30 minutos. Agora no caderno, que era para vocês fazerem a atividade do livro também. Um dia tem 24 horas. Quantas horas tem uma semana? Uma semana são 7 dias, é só fazer 24 vezes 7, 168 horas. O irmão de Luizinho completou 45 dias de vida. Quantas horas ele já viveu? Só fazer o número de dias, que é 45, vezes 24. Eu encontrei 1.080 horas. Acredito que vocês também. Carlinhos calculou o tempo em horas e Mariana fez o mesmo cálculo em dias. O menino afirma que faltam 96 horas para começar as férias. A menina falou que faltam 5 dias. Ele falou 96 horas. As informações estão correspondentes? Não. Se eu dividir 96 por 4, eu vou obter 24. Porque ele falou que faltam 96 e a menina falou que faltam 5, né? 5 dias. Então, eu dividi por 4, porque eu tirei 1 dia. Então, são 24 horas. Então, está errada, tá gente? A informação deles aí. Com base nos cálculos que você fez, estime o número de horas em um mês de 30 dias. Olha, 1 dia tem 24 horas. 30 dias tem o número de horas de 1 dia vezes o número de dias do mês, 720 horas. Sim, 720 horas. Eu multipliquei o número de dias pelo total de horas por dia. Aqui, gente, tem um calendário. Eu não preenchi o calendário. Só deixei ele aqui, que está lá no livro de vocês também. O calendário está em branco. Aí, pediu para a gente preencher com o mês que a gente está fazendo. Eu peguei esse calendário aqui, essa imagem, e coloquei aqui do mês de novembro de 2020. Essas, os números em azul, são sábados. Essa coluna em vermelho, domingo. Aqui, olha, dia 2 foi um feriado. Aqui, 19 e 20, está verde, porque é opcional. É feriado e recesso em alguns estados. No nosso estado não é, porque é o dia da consciência negra. E dia 15 foi feriado também, só que caiu em um domingo, tá? Em que mês estamos? Novembro. Quantos dias tem esse mês? Trinta dias, quatro semanas e um dia. Ele tem quatro semanas e um dia. Por quê? Porque, olha aqui. Uma, duas, três, quatro semanas completas com mais um dia aqui. Porque aqui já vai começar o mês de novembro, de dezembro. Em que dia da semana o mês teve início? No domingo. E terminará numa segunda. Quantos dias de aula você teve esse mês? Eu coloquei os dias letivos, 19. Porque não é feriado na cidade que a gente mora, Belo Horizonte, né? 19 e 20. 20 é o dia da consciência negra e não é feriado dia 19 e 20. E dia 15, que é um feriado da Proclamação da República, caiu num domingo. Foi até dia de eleição, então não foi feriado também. Então, os dias letivos são 19. Houve ou haverá no mês algum feriado ou recesso? Houve feriado dia 2 de novembro, nesse ano de 2020. Indique no calendário as fases da lua em que dia do mês temos lua cheia. Temos lua cheia dia 30 de novembro. Nós vamos, nós teremos. Então, esse calendário aqui, olha, já tá falando. Dia 8 foi minguante, aqui olha, dia 8. Dia 15 foi lua nova. Dia 22 crescente. Dia 30 será lua cheia. Nesse mês, será possível observar as quatro fases da lua? Eu coloquei aqui que conseguimos observar as fases da lua quando o céu não está cheio de nuvens escuras, não é verdade? Às vezes, principalmente quando é lua cheia, a noite fica clara, fica linda. Mesmo quando ela é minguante, crescente, dá pra gente observar se não houver nuvens no céu. Pediu pra eu desenhar a lua minguante. Eu peguei uma imagem, coloquei aqui da lua minguante. Uma parte dela fica encoberta, né? Faça uma tabela. Isso aqui não era para casa. Eu fiz aqui porque vocês vão precisar dessa tabela pra vocês fazerem um para casa, tá? Com o nome dos colegas, que seja organizado de acordo com o mês do aniversário. Obedeça a sequência dos dias e meses para anotar os nomes. Exemplo, Fernando, dia 2 do 3. Entra na lista do mês de Alice, 6 do 3. Aí aqui eu fiz uma tabela, ó. Janeiro não tinha ninguém, nem fevereiro. Em março tem a Alicia, que é aluna dia 13 de março. Eu também faço em março, mas eu não coloquei aqui. Guilherme, dia 30 de abril. Uma aluna, um aluno. Maio não tem ninguém. Junho tem o Kelvin. Julho tem a Carolina e a Samira, duas alunas. Agosto, João Marcos e o Matheus. Setembro, outubro, novembro, dezembro não temos alunos aniversariantes, tá? Porque essa tabela vocês vão precisar pra fazer um gráfico no para casa. Por isso que eu fiz ela aqui, tá? Eu estou deixando pra vocês algumas páginas do livro de vocês e também algumas atividades complementares que devem ser feitas no caderno de vocês. Uma adição de números decimais. Uma subtração de números decimais. Use o metro articulado ou a sua régua pra medir quantos milímetros há em 2 cm, 10 cm, 4 cm e 18 cm. Vocês possuem régua e o metro articulado que vocês confeccionaram com o material de apoio, né? E aqui, olha, o gráfico abaixo mostra o consumo de energia de uma casa durante os últimos seis meses de 2008. Vocês vão analisar e fazer o que está pedindo aqui referente ao gráfico. E vão fazer as páginas 254 até 257 do livro de matemática de vocês, tá? Pra fazer a atividade da 254, vocês vão precisar daquela tabela com a data de aniversário dos colegas de sala. Por isso que eu fiz e deixei por aqui. Então, gente, eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Eu peço a Deus que abençoe você e que abençoe a sua família. Eu espero vocês na próxima videoaula, tá? Até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos, no caminho certo. E lembre-se, juntos, no caminho certo.